Muitas pessoas enxergam a desencarnação como um fim, já outras sabendo que a morte não existe, ficam com algumas dúvidas né pessoal, como se o ente querido desencarnado sente quando nós pensamos neles, se eles podem nos ouvir, se eles podem influenciar de alguma maneira na nossa reencarnação, se eles também sentem saudades ou se eles se lembram dos familiares que aqui estão reencarnados. Nós vamos entender todas essas questões agora nesse vídeo, para que não fique nenhuma dúvida em você e para que você tenha a certeza de que você não perdeu ninguém, porque a morte não existe. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, então esse vídeo é motivado pelas várias perguntas que eu recebo todos os dias sobre esses assuntos aqui, e são dúvidas justas né pessoal, pois nós aqui reencarnados queremos saber como os nossos entes queridos estão lá no plano espiritual. Então eu vou trazer agora aqui para vocês todas essas questões, para que a partir de hoje você tenha certeza de que a vida continua, a morte não existe e sim, ele ou ela continuam vivos. E eu queria pedir para vocês se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Pessoal, e só lembrando tá, queria convidar vocês para irem no meu outro canal, o Preces e Mensagens Espíritas, ele está muito bacana viu pessoal, lá eu estou postando mensagens, orações e preces, que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Bom pessoal, então aqui a primeira questão do nosso vídeo, os espíritos sabem quando nós pensamos neles? Bom pessoal, então aqui está uma das maiores dúvidas de quem ainda está aqui reencarnado. O espiritismo, ele nos elucida de vez sobre essas questões, ele nos ensina que a morte não existe e que ninguém perde ninguém. Há apenas a morte do corpo físico e quando isso ocorre, nós simplesmente voltamos para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é a vida lá no plano espiritual. E lá pessoal, no plano espiritual, nossos entes queridos desencarnados, eles não sofrem mais a influência da matéria. E a força poderosa do pensamento se faz muito mais presente na realidade deles, de uma maneira muito mais latente para todos eles. E sendo assim, todos os nossos pensamentos sobre os nossos entes queridos desencarnados chegam até eles. E é por isso que nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Claro, né pessoal, o período de luto, ele é necessário, mas nós temos sim que lutar para sair o quanto antes desse período de dor, pois nesse período nós costumamos enviar aos nossos entes queridos desencarnados pensamentos de dor, de tristeza, algumas vezes de revolta. Então pessoal, imagine como eles ficam ao receber isso, ao receber todos esses pensamentos carregados. A dificuldade que nós temos pessoal para lidar com a desencarnação faz com que eles tenham problemas lá no plano espiritual, tenham problemas para seguir o curso da vida deles, uma vez que eles se entristecem muito, muito mesmo com toda a nossa angústia. Então a partir de hoje, lute para ir deixando a tristeza de lado e quando a dor vier bater a sua porta, troque os pensamentos ruins por pensamentos de amor apenas, envie bons pensamentos aos seus entes queridos, os bons sentimentos que irão chegar até eles, de certeza, e isso será muito bom para eles e muito bom para você também. E a segunda questão aqui do nosso vídeo, quem desencarna, pode nos ouvir? Sim pessoal, eles podem, mas aqui nós precisamos entender então em qual circunstância que isso se dá. Os nossos pensamentos chegam até eles a todo momento, nós já falamos sobre isso aqui, mas eles podem nos ver e também podem nos ouvir, se eles vierem aqui para perto de nós. Isso pode acontecer, por exemplo, em uma reunião mediúnica, pode acontecer quando eles já estão resgatados em uma colônia espiritual e obtém a permissão para nos visitar, isso também ocorre com muita frequência. Ou quando o espírito, pessoal, por algum motivo, vive preso ainda à crosta terrestre, ainda não foi resgatado. E acontece, pessoal, que a situação do espírito logo após a desencarnação depende como ele conduziu a reencarnação dele aqui na Terra e das circunstâncias que ele veio a desencarnar. Então pessoas muito materialistas que deram um valor exagerado à matéria, porque, pessoal, nós estamos em um planeta material, então nós temos que dar valor, sim, à nossa vida material. Quem diz que não, que tudo na vida material é mundano, por exemplo, eu leio muito isso no Espiritismo também de algumas pessoas, vindo de algumas pessoas. Se isso está errado, nós temos também que dar valor à nossa vida material, nós estamos aqui. Mas quem dá valor exagerado, materialista, geralmente ele fica preso aqui à crosta do nosso planeta. E, além disso, alguns irmãos podem permanecer inconscientes por um longo tempo lá no plano espiritual. Mas assim que possível, eles vêm, sim, vêm até nós, vêm nos visitar. E, sim, nesses casos, eles irão nos ver e também irão nos ouvir. Outra questão aqui, pessoal, qual a influência dos espíritos na nossa vida? Pessoal, a influência, ela é constante, pois todos nós recebemos influência dos espíritos. Não somente aquelas pessoas que são médiuns, que têm a mediunidade ostensiva. Mas os nossos entes queridos, uma vez que eles já estejam reencarnados, já estejam em condições, eles podem nos auxiliar, como fazem os espíritos amigos e os mentores espirituais. Ou podem nos atrapalhar, como acontece com os obsessores e os seres de vibração inferior. Se o seu ente querido, desde então, que ele tenha condições para isso, para tentar lhe influenciar, para lhe ajudar, ele vai fazer. Ou pode simplesmente, no caso de ainda não ter sido resgatado, se aproximar de você para tentar lhe pedir ajuda. Em ambos os casos, nós sentimos a influência deles. Seja através de sensações boas, quando os nossos entes queridos já estão em uma situação confortável no plano espiritual, ou através de sensações não tão boas assim, quando o nosso ente querido, por exemplo, ainda não foi resgatado, está vagando aqui na crosta. Mas quando nós atraímos, então, mentores e obsessores? Quando nós vibramos na mesma frequência que eles? Bons pensamentos, pessoal, palavras e atitudes boas irão sempre atrair os mentores que irão nos influenciar para o bem, e pode atrair também os nossos entes queridos, desde que eles estejam já em uma boa condição no plano espiritual. Maus padrões de pensamentos, palavras e atitudes irão atrair sempre os obsessores que irão nos influenciar para o mal, podendo também, então, atrair os nossos entes queridos desencarnados, que ainda não foram resgatados. Então, pessoal, orai e vigiai. O nosso mestre já nos ensinou isso. Mais uma questão aqui para o nosso vídeo. Quem desencarnou também sente saudade? Chico Xavier disse, certa vez, que a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Então, é claro que sim. Todos sentimos saudades. Tanto nós aqui reencarnados, como os nossos entes queridos desencarnados. A saudade existe, né, pessoal? Porque há bons sentimentos entre os corações. Existe amor entre os corações. É claro que lá no plano espiritual, eles não experimentam essa saudade que nós experimentamos aqui. Ou que pelo menos a maioria experimenta aqui. Que é aquela saudade cheia de dor, cheia de tristeza, cheia de sofrimento. Eles sentem saudade por sentirem apenas amor. Pois eles sabem que a morte não existe e ninguém perde ninguém. Eles sabem que lá é a nossa verdadeira vida. E todos nós iremos nos reencontrar lá no momento certo. No momento devido. A saudade que eles sentem, portanto, é uma forma saudável de saudade. Sem dor e sem sofrimento. A não ser que você sofrendo aqui, envie sentimentos de dor para eles. Aí sim, eles irão sofrer lá. Pois quem quer saber que um ente querido está sofrendo? Isso acontece com eles também. Quando eles começam a receber o seu sentimento de dor, eles sofrem lá porque eles não querem que você sofra aqui. E mais uma questão aqui no nosso vídeo, pessoal, que muitas pessoas me perguntam muito. Quem desencarnou se lembra da família? A família que está aqui, reencarnada? Claro que sim, pessoal. Se lembram com muito amor. Com muito desejo de que todos estejam bem e felizes aqui. Claro, né? O Espiritismo nos ensina que a nossa família, na verdade, não é composta apenas por laços sanguíneos. A nossa família espiritual é enorme. E o que une esses integrantes dessa família na espiritualidade é o grau de afinidade entre eles, as lutas que travam juntos nas reencarnações, os laços de amor, enfim. Agora, a nossa família terrena é um arranjo, digamos assim, para que a gente consiga passar pela reencarnação em condições de cumprir as nossas provas e as nossas expiações. Mas saiba, pessoal, tenha certeza que seu ente querido permanece sendo o seu ente querido, pois você não perdeu ninguém para a morte. Pois, como eu já disse aqui, os Espíritos superiores nos ensinam, a morte não existe, a vida sempre continua e o amor é a força mais poderosa que existe no universo. Então, para você, meu amigo e minha amiga que esteja sofrendo nesse momento, tenha certeza que a morte não existe, você não perdeu ninguém, seu ente querido está bem, ele está na nossa verdadeira vida. E toda vez que a dor chegar até você, tente transformar ela em apenas saudade. Ninguém tem o direito de falar para você não sofrer, porque o luto é muito pessoal. Mas faça esse exercício a partir de hoje. A dor chegou? Pense no seu ente querido com amor apenas. Lembre dos bons momentos. Agradeça a Deus por ter unido vocês aqui nessa reencarnação. Diga ao seu ente querido que você quer que ele esteja bem, que ele esteja feliz, evoluindo, e que você irá lutar para ficar bem e para ficar feliz aqui enquanto você estiver reencarnado. A saudade sempre vai existir. Nós sabemos disso. O vazio sempre vai existir. Mas nós não podemos nos entregar à dor, porque isso é duvidar dos desígnios de Deus. E Deus é um Pai amoroso e um Pai justo. Tenham sempre certeza disso. No momento certo, apenas no momento certo, e só a espiritualidade sabe qual é o momento certo, vocês irão se reencontrar. Beijos e abraços serão dados novamente. Vocês terão a noção que esse tempo de ausência física era necessário. e o amor de vocês, você vai ter certeza que ele é imortal, que ele continuará sempre vivo diante da eternidade. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja! Um abraço a todos e que você está inscrito no canal.